O forte sangrento Você vai buffar seu exército aqui também? Caralho, parceira Ele tem uma árvore única dele também Roubado, hein? Dois senhores buffando unidades únicas Mas é isso aí, meu casal Deposição Gaiola Por enquanto Se bem que põe crescimento Aí você, amiguinho Temos cada 65%, né? Vamos buscar com a Isabela Neste momento vai ser impossível Sim, tem 4 cidades aqui agora Caracas Garaz Carac Zorn Esqueci qual que é aqui Acho que deve ser aqui a outra Vale da cartilagem Vale da cartilagem É, forte do sombrio e vale da cartilagem Deve ter ogres aqui Ogres, meu lord Vai errar a certeza Não sabe confiar não Ficar de boaça aqui Ficar de boaça aqui O que vai me ferrar é a... Dreyka Tem alguém com quem, minha filha Loster Marque comigo Bom, isso é bom Pelo menos você vai ter alguém Para te segurar Agora sim, eu estou vendo Que você tem 3 na guarnição Interessante Tem uma missão sua aí Para ganhar magia negra ali 2.400 total Então, naturalmente, eu vou ter que atacar aquela cidade Aproveitar que ela está bem fraca Tchê Tchê Capaz, essas guarnições de Outpost dos Elves é horrível Tchê 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 É bem legal. Exatamente, velho. Só me dá aqui, meu. Abandone a capital, abandone todos, deixa queimar tudo. Defende no último lugar. Eu não vou julgar, porque provavelmente quando vier todas as invasões ao mesmo tempo, vai ser praticamente a tática que eu vou ter que fazer. Sangue é poder. Com o crescimento da indústria e da desmorte, crescem também as habitações dos senhores sombrios. É o sangue que movimenta essa economia defasta. Renda gerada por cidades mais 25% e crescimento mais 15%. É isso, gente. Faça a economia 100% pra bancar as unidades mais absurdas do Pius. Eu acho que acabou o bonde de economia aqui. Só tem esse daqui agora, mas tá muito longe. Então eu vou pegar agora. Resistência física mais 20% para zumbis. Com certeza. Aqui tem oito. Ataca aqui. Durto saiu da floresta. Ah, não. Aí minha cabeça explodiu. Não, não, não. Durto saiu da floresta? E falou civis lacrasnia? Ah, não. Aí, fodeu tudo. Eu achei que o Durto tava de boa, passivo de novo. Agora, fodeu tudo. Agora, fodeu tudo. Civis lacrasnia. Saudades desse grande... Desse grande aí, né? Eles vão servir. Quase, hein? Quase, hein? Claramente, esse a gente ia perder. Que se baseia isso aqui. Tá, o Necrarca. Agora ele tem acesso à escola de vampiro. Morte. Selvagem. Que é feras, né? Só. Isabela. Vitória acirrada e vai morrer o morcego. Não vai comer ninguém. O que é essa? Ok. Deixa eu ver como é que é essa cidade aqui. Acho que eu não joguei nela não, velho. Embora essa região exista no Império do outro mapa lá. Mas olhando assim... Ah, não. Acho que eu joguei sim. Eu lembro dessa ponte aqui. A ponte não gargalo. Eu... Estou... Para onde que eu vou? Acho que por aqui. É, vocês tudo aqui. Pode colocar todo mundo juntinho, abraçadinho aqui. Menos vocês. Vocês são os voadores. Vocês agravam da perseguição. Sim. Eles são os voadores. Eles vão sair por aqui. Pois não. Eles vão sair por aqui. A previsão de todo mundo. A previsão de todo mundo. Um string de todas as pessoas não se quando for para. A previsão de todo mundo. O que é isso? O que é isso? Vá! Isabela Rockstein! Vá! 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 Fudeu de novo! Fudeu! Gente, Isabela tá com defeito! Voltou! Opa! Tá online de novo! Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Que batalha difícil, né mesmo? Por quê? Tá com saudade de me ver de óculos, né? Vai dar vontade estranha que vocês têm, pelo amor! Ataque de boa em renda! Poção da temeridade! Aqueles que beberem e deixam estregado podem ser todos, mas são todos corajosos! Agressor confiante! A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque! Cala a boca, Durto! Pelo amor de Deus, velho! Caralho! Tô lendo, mano! Cara chato, velho! Construiu vitórias em várias batalhas ofensivas! Dimensão da área de Deus mais 10% ao atacar e Deus mais 2% ao atacar! Tô sempre posicionado na escuridão! Caralho sai da cripta! Lembra-se de uma coisa! A da guerra e prossegue seu objetivo com selvagem e obstinada! Que cara chato, velho! Que cara chato, velho! Que cara chato, velho! Tá, reservas mágicas! Alguns arcanismos têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso do futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos! Que cara chato, velho! Morto! Aqui tem ferro de recurso? Ferro reduz a manutenção das guarda-tumbas! E Cavaleiro Sangrento! Que que eu vou fazer com esse dinheirinho aí? Liberar a guarda da tumba seria uma boa! Aham, uma boa! Mulher da Temporho também seria uma boa! Que vai me dar mais dinheiro! Então, vamo lá! Aqui eu posso ler o bagulho, né velho? Não devia ter lido antes! Pera aí que simplesmente vai dar... 15 segundos pra eu ir embora! Os vilários isolados de Sylvanas são ainda mais isolados! Providenciamos... Provincianos e patéticos que os do Império! Os camponeles moram em pequenas comunidades de famílias interligadas e jamais se afastam dos seus casebres! Distrito Soturno! Os burgos pouco difere das vilas maiores! Geralmente as vistas de um castelo grandioso cuja sombra encobre seus súditos apavorados! 5 pesos aí trabalho com eles! Pronto! Desliguei o notebook... Ahn... Eu acho que eu vou melhorar... Tempo off mesmo, como eu falei... Que aqui é o mais importante pra mim! Ahn... Essas são as palavras que eu sinto! Minhas palavras não são as mortas que o meu inimigo morto! Minhas palavras não são as mortas que o meu inimigo morto! Que aqui é a gente não sei o que vai ficar! Vem ai eu comédia! Assim que passar essa passada de turno eu vou só colocar o paletro pra fazer as coisas em casa, né? Vou botar o vídeo lá fora... Vamos fazer aqui rapidinho... No máximo estourando meia hora! Eu tô aí, velho. No máximo. Tá? Mas eu não vou fechar live pra abrir de novo, não. Vou deixar rolando aí. Ou eu fecho live. Acho que é melhor, né? Sei lá. Acho que eu vou fechar live. Mas eu volto antes da... Da 6 aí, provavelmente. Live do banho. Eu não tenho banheira pra fazer igual aos streamers aí, pô. Aí eu ia tomar banho. Se você tomar banho em pé na live, é banho. Se você tomar banho deitada, em cima do Piclis, com a cana de roupa aí, tá tudo pro velhado. Mas em pé, mano. Em pé é foda. Parabéns que eu declaro a guerra também. Pior que o Averlange tava em guerra com os caras também. Esse é meu amigo. O compilado de vídeos do Warhammer é a minha tela de volta logo, velho. Tá tudo aí. Tem 10 minutos já de vídeo do Warhammer de fundo. Tá, deixa eu salvar aqui. Isso aqui é uma seguinte região que eu tô lá pro Poplar, é um dos seguintes vídeos de região da Coplar. Vai pro lá. Caralho, isso é chato pra pôr. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então eu estou em guerra com o mundo, né? Como você deve se esperar quando você jogou com os vampiros. Tem uma surpresa até aí. E, inclusive, eu vou ter que brigar com uma galera aqui agora. Então, vamos lá. Pera aí. Ah, você não alcança os caras ali, né? Ah, você pode saber agora qual que é a hora da Isabela, velho. Acho que é essa aqui debaixo. Tá louco? Quinze pistas que você quer matar, velho? Ah, não. Agora sim. Vamos lá acabar com o Inceimburgo. Quer dizer, com o Inceimland. O Inceimburgo é a cidade. Vamos acabar com os dois. Manfredo foi expulso, Zoom, porque Castelo de Kakenhoff nunca foi dele. Então, ele só foi chutado pra onde ele merece, velho. Tá, eu poderia deixar essa galera aqui. E rushar pra cidade. Só que... Esses reforços vão aparecer ao mesmo tempo que esse daqui. Então, vai ser um deus nos acudos aqui loucaço, velho. Eu vou atacar por aqui pra pegar esse ponto já. E aí, depois eu vejo o que eu faço da minha vida. É todas, não. Porque nem tem tanta variação de mapa assim, né? Pelo que eu tô vendo. Mas... Mais ou menos. Esse mundo é meu. Esse mundo é meu. Beleza, vamos lá, vamos lá. O bonde dos voadores pega os arqueiros. Acabarei com essa cidade, rapidamente. O bonde dos voadores pega os arqueiros. O bonde dos voadores pega os arqueiros. Ah! Olha o Volkmar que foi chutado de lá. Ah, o nome da facção você diz. Acho que tá. Sinceramente, não me lembro. Posso olhar aqui assim que terminar essa batalha. Me lembra, que provavelmente vai esquecer. Os cachorros não me curam, é que tá difícil. Vamos lá pegar os besteiros, amiguinho. O que já era? Quanto tempo aqui temos? 20 segundos. 20 segundos, tem que empratar, gente. Da onde você veio? Cheguei, amor. Já corre pra cá, ó. Corre pra cá que a parada vai ser louca aí. Aí eu conto com os dois pontos aqui de entrada. Não para de vir, gente, pelo amor de Deus. Vai falar a Isabela. Vlad com sua cruz avança por centro da cidade. Zumbizada. Arqueiros. Vocês aqui, nesses caras. Montou aí. Tem um morceguinho pra se aproximar da batalha. Só pra caso algum deles tente vir aqui fazer gracinha. Solta a música aí, DJ. É música de fundo tocando. Gosta. 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 Eu adoro ali ativar o sangue do jogo, Meg. Infelizmente, me foi proibido. Cadê você, meu espírito? O que você tá perguntando isso. Pois é. O que podia ser mais meio trabalhado, porque tem literalmente o deus do sangue do jogo. Foi meio nhé. E ainda, praticamente, quem tava governando o trailer era a Kislev, velho. Por isso que eu achei pior. Você tem o deus do sangue no jogo. A DLC de sangue. E você põe Kislev. Pra liderar o trailer, velho. Kill! Endem! Rambul, mocos! Rambul, mocos! Cadê os seus reforços, Império? Aí, tá chegando até agora, hein? Achei que eles vêm pra cá, nada. Então, vêm pra cá vocês. A Cachorrada vai lá pegar os arqueiros. Pode pegar esse cara aqui. Um ponto mais importante. É nosso, hein? Relaxa que eu vou lá de sola. Eu não quero pegar todos os pontos, porque eu quero bater nesse exército que tá... vindo reforçar eles aqui. Ih, olha lá o cara pegando ponto, mano. Isabela, tem um alvo pra você, velho. Nossa, só vem, Isabela. Só vem. Tá pedindo um pêndulo ali, velho. Vem com tudo. Vocês podem continuar perseguindo esses caras aqui até eles desistirem. É possível sim, Meg. Tirar o Vlad do Zé de Isabela. Agora sim, por que você faria uma monstro-gostidade dessa? Eu não consigo entender, mas... É possível. A Isabela tá se aproximando aí agora. Na medida do possível. Acho que é mais também porque o Vlad se recupera muito rápido dos ferimentos. E aí se ele... Se você perder uma batalha com a Isabela, ela vai voltar depois. Acho que não. Faria sentido, mas não colocaram. E... Cheguei! Olha o pêndulo, mano. A Isabela até agora matou 25. Vamos ver depois desse pêndulo. Apenas. Olha esse bolinho, velho. Olha esse bolinho, velho. Quanto será? Tava 25. Tentas e seis? Nem fuder. Pô, tava esperando muito mais, velho. Ai, eu fiquei decepcionado agora. Tio! 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 Ai, euentsso. Tio! Tio! Mais um, mais um, mais um. O carruagem negro está ali no meio, fazendo o que? Matou 83 agora, está melhorando, duvido muito que vai dar tempo de dar essa volta aqui, enfim, eu estou flanqueando com um zumbi praticamente. Tá, vem para cá você, cachorrinho vai ser útil. Eita, que a FPS morreu agora, o que está acontecendo? Muita emoção aqui nesse meio. Agora sim, 239. Agora eu senti. Quantas pessoinhas tinha aqui, velho? É, quase 6 mil, né, a toa que a FPS está morrendo um pouco. Agora sim, é muito bom se desse para perseguir essa galera aqui, velho. Pega esse cara aqui mesmo. Aqui é todo o reforço que eles têm. Então, voadores, vim pra cá. Pega esse todo mundo aí, velho. Temos que buscarmos a nossa casa. Eu não botei o perk para vocês ficarem com fome? Ah, é só os desertos da Isabela que pegam fome E aí Heorin, tudo bem? É, o Matheus tem uma piada de advogado para você aí, olha Eu processava, mas aí é com você Cara, depois dessa piada você vai repensar sobre isso Tem certeza Caraca-me, está lá Vamos lá. Hum, acho que dá pra alcançar esses daqui ainda, hein. Aqui tem 3, já foi. 6 ali é bom matar mais alguns. Quero ver as kills da Isabela depois. Essas perseguições dinâmicas aqui. Excelente informação pra perseguição, hein. Ah, agora sim. Não esquece de resgatar o código que te mandaram, viu, Helene. E também se você for streamar até o dia 19, não esquece de desativar a DLC. Na Steam. Eu já criei a Michelle Tamer já, Meg. Acho que é isso, mano. Matamos o máximo que deu. Tá, aqui eu vou pegar essa belezinha também. Aqui tem que aparecer um totem. Vai morrer muita gente aqui, cara. E eu acho que não vai aparecer. Tá, pode tirar esse daqui. Deixa o crescimento, melhora num... Esse exército aqui eu vou conseguir pegar aqui ainda, esse pá. Tá tudo machucado aqui com a varnição. Mas ele não seria louco de fazer isso, né. Isabela. Reativação pra fúria vermelha e sanguidência. Em relação à perda de vigor. Só pra dar morte é sempre bom, né. Vamos botar o primeiro aterramento. Ao vincar-se com a jarra do canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. E... A metade de Orkan... Orkan. Né. Hora do Levante. Viajante por andar de lobos, teios e morcegos caídos, vãs feras, vãs espíritos e terra-espírito pro próprio exército. É bom isso aqui, hein. Avante, amigos, avante. Carne e sangue tem preço, mas o espírito é inestimável. Então vai dar 30% de velocidade. A habilidade de passeio é viajante para as unidades de lobos terríveis, morcegos caídos, vãs feras, vãs espíritos e terra-espíritos. E... Os ataques dela vão causar esmorecido que reduz liderança. Se for Total War e Homem. Entre o meme do Mario agora. Super machista opressor no HM9. Nuvem de Terror. Vlad se lança a batalha envolta em um miasma sombrio e poderoso. Mais rápido do que os mortais podem ver. Alcança o movimento em campanha mais 10%, velocidade mais 15%, desbloqueia o atributo caminhante. E aqui pode colocar... Aura de esperança. Tremble, mortal. A Drakka vai vir tarada em cima de mim aqui. Nesse mesmo turno, aparentemente. Na real. O que é seu estudo, Tullian? Em frente, Michel Temer, se tiver coragem. 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 Homem. Tá. O próximo passo é destruir o Aboltasar Gelt. Porque ele tá vindo tarada em cima de mim. Eu vou ter que ir pra cima dele aqui. Inachivável. Ele deve ser em 3 cidades. A província e os portões ali. Eu espero que esse cara se mate em Wissenburgo. Não, ali embaixo. Senão vai ser um problema. Tu vê os vozes do Zen pra ver se ele tinha jogado LOL. Aí poderia ser eu mesmo que tirei. Mas não jogou. Eu joguei faz um tempo. Mas... Ah, tirou o follow porque eu jogo LOL mal, velho? Boa, eu sou o maior revelador de LOL no Brasil. Como é que eu poderia ter tiltado você? Não entendi. Ih, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. A maldade no olhar. Eu vi, velho. Eu vi vindo de longe essa. Eu vou descer a porrada nesse cara aqui. Tá fudido. Ok, bom. Descer a montanha é muito bom. Não, aqui não é o programa do Rodrigo Faro. É, olha aí. Que isso, meu filho? Calma. Faz lá e faz um cosplay temático de cada senhor. Neste momento, serviço com Isabela. Tá certo. Vamos poupar pra vocês essa visão horrível. É, eu imaginei que vocês iam parar aí, né? Só realmente não achei que vocês realmente iam. Agora tem meus zumbis chegar lá. Eu já tô em marcha, vai ser uma bosta. Mas é que eu brigo com a colina baixa, né? Se eles vier pra cima. E aí, Whisky, te boa noite. E aí, Whisky, te boa noite. Vai, Strigoel. Vai, Strigoel. Corre, que nem louco, Strigoel. Inclusive, cachorrada, vem pra cá. Porque quando a gente bater na linha de frente deles, a ideia é a gente cercar eles aqui. Todos os arqueiros juntos, velho. Vem cá, vem. Só bater os palachinhos, não tem problema não. A importância de estar batendo em alguém. Será o fim deste meu senhor? Tem bastante gente aqui, velho. E ele não tem tanta magia forte. Eu confio. Você pode ajudar a pegar os arqueiros aqui, porque você é mais rápido. Pegou aqui. Pegou aqui. Pegou aqui. Jogou aqui. Jogou aqui. O Korn me segurou aqui. Vem a guarda da Tom. Preciso de você aqui no meio da bagunça. Vai pegar os arqueiros. Vem a guarda da avó. Cuidado tudo! Vou acercar esse comédio aqui, carne size boa, botaram para correr, vai se existir matar esse estrigo aqui viu. Pega aquele dali agora, é muito tranquilo meus cachorros, não vou aguentar não, estou indo para uma vala com a monja Tem até aquele que nem aguarda tumbo com isso que lhe dava Tem que ter um capitão do império ali É, acho que vou guardar magia que vou precisar te curar pra gente vir esse aqui Se é que é possível ainda o sonho Isso é blasfêmia! Está quase correndo... Aqui um de vocês pode se jogar aqui hein Deixa só um atrapalhando aí Vou jogar uma cura no guarda tumbo, ela vale a pena Tentar proteger aí Vem pegar os arqueiros, esquece que faltaria Aqui... Vai pegar os arqueiros também, deixa esses caras aí Ainda não apareceu o caveirinho aqui né Apareceu agora Vem pra cá Seguimos plenos aqui, esmagando os arqueiros Por que vale? Não apareceu, mas não entreguem os arqueiros Não, não somente ver você Vem para cá Não siga o cavalo Minha senhora Posso te desesperar Não diga o cavalo Vem para minha porta Vou pegar os arqueiros Quero estar de beijo Parqueiro O Caras aí Acho que esse aqui já era, hein, esse grupo aqui também Os zumbis vão cair lá na frente Se você cair muito morto-vivo, meu senhor vai derreter, aí é fã Os carnizados vão fazer um trabalho excepcional aqui E o som morreu, a volta Continua jogando cura aí na guarda da tumba, ignora esse senhor dele aqui, vem pegar arqueiros Aparentemente é ele que botou todo mundo para correr Parece que o jogo está virando, não é mesmo? Ora, ora, ora Isabela só vai vir recolher os cadáveres depois Deixa que ele vai pegar os caras ali, foca e pega os arqueiros Aí já aparece o caveiro, vamos pegar esse daqui Como você se sente, mestre caçador? Sendo caçado na floresta? Pelo brabo Pelo brabo, estrigou aí Combinado, se tivesse animações dinâmicas nesse jogo, ele já estaria batendo esse cara na árvore Até ele dizer chega, né velho Onde tem arqueiro ainda para você pegar? Tem uma galera que se aglomerou ali Nossa vantagem está no mato aqui Como verdadeiros viaticongos estamos aqui no mato, brigando Não vai, não vai Deixa eu colar esse agimento no mato aqui É, vem pro mato, vem pro mato Tome ele Vocês Vem até aqui Falou, Taverna, boa noite aí, bom descanso Cura a guarda da tumba Cerca aqui os padachins Cura a guarda da tumba Não dê um incho A guarda da tumba A guarda da tumba Mete o pé, mano Se essa batalha não der o totem está de sacanagem Vou procurar esses carnes aqui, eles estão trabalhando muito bem Então não vou dizer que eles merecem um aumento, porque eles são mortuviu, ninguém ganha salário Só espera aparecer a caveirinha aqui, para funkear aquele cara que está ali brigando Pessoal está todo mundo põe, quase Ai caveirinha, aparece ai meu Tá acabando minha linha de regeneração, olha que socorro Ai vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá Quem ainda está lutando velho O senhor correu Tem um arqueiro e tem um capetão do império Tá, aqui foi também, foco em mim aqui pegar o general dele Esse cara não entende nada, eles vêm aqui fora, começam a ganhar a luta, eles entram aqui no mato, todo mundo morre Eles não sabem porquê One taps, one taps Calma que eu já abri com você, o outro caçadores Volta matar esse amiguinho aqui Tá meio difícil de acertar ele aparentemente Amiguinho Vem com você Eu quero recuperar ele aparentemente O outro caçador Eu quero recuperar o termo de acertar ele aparentemente Ofsica Tô rocket Eu quero recuperar o persód you can 김� Essa foi uma reserva Ela foi boa Boa, morreu um. Próximo. Não vai ajudar a te curar. Então, foda-se. Desista, caçador. Aê! Nunca duvidei, velho. Nunca duvidei. Depois dessa batalha, merece até ganhar um título esse cara aqui. Vem só os caras pegarem esses piqueiros aqui. Aqui é um dos exércitos que estavam em marcha, não sei qual, então... Só faltou sangue pra ficar bonito aquela floresta. Próximo. Próximo.